Música 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 Seguindo sem você a minha não unir O curso que você me fez 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 O curso que eu me faz O curso que eu me faz O curso que eu te amo agora Eu vou, eu vou Eu vou Não quero você sair da Você Confunde a minha vida Eu sei Que eu vou te deixar Mas eu Não deixo de amar O meu amor Eu vou te deixar viva Você Confunde a minha vida Eu sei Que eu vou te deixar Mas eu Não deixo de amar E eu vou te deixar Você vai dar um silvão